Bom galera, aqui é o ML Monster e a gente vai fazer mais um vídeo com novidades no canal. Bom galera, esse vai ser o futuro evento de procriação que vai começar, parece que no dia 11 desse mês de fevereiro, onde possamos conseguir o Farnus Rob, a Sarah e esse monstro de planta, o último que eu não sei o nome. Mas vamos usar pra procriar o Trondor e o monstro de fogo que esqueceu o Igustus. E como Coringas vamos ter o Galante e a outra Galante, a Violeta galera, para conseguirmos ganhar essa espada. Vamos para a próxima novidade galera. Bom galera, esse vai ser o novo evento, possivelmente uma ilha, onde vamos poder ganhar esses monstros. Eu preciso muito pegar esses dois que estão na tela aí, mostrando, pra poder completar o livro galera, Pois precisamos, e esse evento também vai começar, parece que é dia 8 de fevereiro, parece galera. Porque não tem como, a corrida já acaba amanhã. Então é amanhã, acho que começa já amanhã galera. E galera, esse vai ser o novo monstro da corrida. Que como vocês estão vendo, é esse o monstro novo que vai ser, eu acho que da corrida galera. Pois o livro vai demorar 34 dias, então vai ter muito tempo pra poder pegar esse monstro ainda. Por isso eu tô achando que esse é o monstro da próxima corrida. Então vamos abrir os baús de runas galera. Bom galera, vamos lá e abrir esses baús de runas, pra ver se eu tenho alguma sorte. Primeiro baú, runa level 2. Vamos lá, vem level 4, 2 de novo. Pelo que eu percebi, isso é uma furada. Level 2 de novo. 2 de novo. Nenhuma level 4, uma level 4 pelo menos. 2. Vamos pra essa que é de 3 a 5. Outra level 4. Vamos ver se vem outra level 4. Level 5. Que bom galera. Outra level 5. Eu tô com muita sorte galera. Level 3. Vamos ver se pra aqui que é 4 a level 6. Level 6 de primeira mano, isso é muito bom. Vamos para o próximo. Outra level 6. Vamos para a próxima dino. Outra, uma level 4. E essa que é de 5 a level 10 galera. Então minha sorte, pode só ser que me dê uma runa level 10. Uma level 5. Que pena galera, não veio uma runa que eu queria. Level 10. Mas vamos ver no evento aqui das runas pra ver quanto de ponto eu fiz. Porque foi muita runa level 5 e 6 agora galera. Eu tô já em 596. Tá até ótimo galera pro meu level. Na classificação. Eu achei bem legal mesmo. E como vocês podem ver galera, o evento das masmorras. Eu vou fazer um vídeo explicando. Não se preocupem. Tá muito top agora o novo cronograma das masmorras galera. Isso vai ajudar muito a gente. Principalmente pra juntar gemas. E pra fazer muitas outras coisas. Pois tava muito complicado galera, juntar gemas. Só tô esperando agora vir a masmorra Nemesis. Que tá demorando por demais. Eu acho que já deveria ter vindo. E a minha corrida galera, eu vou mostrar pra vocês também um pouco ela. Pra vocês verem já onde estamos. De novo. Não estamos parece muito longe. 56. E até agora eu tava pensando em comprar runas. Pra mim manter. Deixa eu comprar mais aqui galera. Eu tava querendo muito ganhar 50 gemas. No evento das runas. Não sei se vale a pena gastar ouro no evento de runas. Mas no evento de 72 horas galera. Pra mim não tem como. Pois é só com um fazendo comida. Impossível pra mim. Pois já estou um levo muito acima do limite. E assim não estou ganhando mais como antes. Então é isso galera. O vídeo hoje é até aí. Vamos ver no rank. Estamos pra pegar 100 orbs. Estamos na classificação. 57. Estamos até legal galera. Pra um level. Então é isso galera. Consegui também fabricar. Procriar dois lendários. Só não vi o It Under. Mas veio dois. Isso é muito bom já. Ajuda bastante. Então é isso galera. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Se não for inscrito. Ative o sininho. Pra ser notificado dos próximos vídeos. Galera. E deixa o like. Pra dar aquela força. E é isso. E tchau. 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 Tchau.